Música A Alerj iniciou nesta terça-feira uma oficina escola de conservação e restauro O objetivo é capacitar servidores para que eles possam participar da restauração do Palácio Tiradentes A antiga sede do Legislativo Estadual O local será transformado na Casa da Democracia Brasileira Orientados por profissionais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM Os alunos serão divididos em duas turmas, 30 em mobiliário e 30 em metais Eles participaram da aula inaugural e foram apresentados ao Palácio Tiradentes, agora sob uma nova ótica A ideia é que mesmo os funcionários da Casa passem a olhar o Palácio Tiradentes com um novo olhar Hoje, com a Casa da Democracia, ele passa a ser o protagonista Ele não é mais só a Casa Legislativa, mas ele também é ele próprio, o Palácio E ele vai contar a sua história e a gente precisa estar com isso muito claro na hora de pensar na restauração Pensar nas intervenções que a gente vai fazer Mais de 700 móveis e objetos históricos do prédio já foram catalogados Para serem recuperados na oficina escola e depois expostos ao público Segundo a Superintendente de Curadoria do Palácio, um trabalho lento e fundamental para a preservação desse patrimônio histórico-cultural do país E que ainda este ano deve ser reaberto para visitação Esse levantamento é essencial para a gente conhecer o Palácio, que é um Palácio precioso Um Palácio que tem toda a história do Brasil, mais de 100 anos ali vivida E pensar no resgate, na memória e na educação é que fará toda a diferença para o Palácio Tiradentes Ao abrir a aula inaugural, o presidente da Alerje, deputado André Siciliano Lembrou de momentos marcantes vividos na antiga sede E destacou a importância de viver este momento e poder resgatar a história da democracia brasileira Para nós é uma honra estar à frente neste momento da administração da Assembleia E poder realizar esses cursos, resgatar não só a história do Palácio Mas cada cor, cada brilho das peças ali existentes Então, para mim é uma honra estar aqui Eu que gosto muito de cultura, valorizo E é isso, tem muitas maneiras de representar o povo E através da arte é uma das mais belas E aí E aí Tchau, tchau.